Boa tarde a todos A apresentação de agora vai ser da Companhia Lasama, de Pindamonha Gaba É um trecho, as apresentações vão ser um trecho do espetáculo que a gente montou esse ano Se chama Dentro da Lâmpada O espetáculo conta a história de Saíde Que é um rapaz que viaja o mundo inteiro para descobrir a Lâmpada Mágica Ele percorre vários países, então a gente buscou um pouquinho de cada país para colocar no nosso espetáculo Então ele acaba apreciando todas as coreografias, tudo que ele encontra ele fica admirado de ver a beleza que é o mundo inteiro Que o mundo é muito rico, muito grande, cada cultura tem o seu valor, tem a sua preciosidade Então eu espero que vocês gostem, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês Obrigada 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 Amém 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 Amém